Fala galera, hoje é dia de unboxing, vamos abrir a caixa de um teclado mecânico que é o Sharkoon SGK3, bora! Esse é o cara, Sharkoon SGK3, um teclado que é um teclado gamer né, como todo gamer gosta, ele é RGB, aqui já tem uma indicação, aqui tem o layout português Brasil, com red switches e vamos lá, ó, gosto quando vem bem embalado assim, aqui tem aquele manualzinho de sempre, que tem todos os produtos, a gente quase nunca folheia, mas sempre vale a pena. Bom, como eu falei, esse daqui é um teclado gamer né, então a primeira coisa que a gente já percebe é que ele tem um cabo trançado aqui ó, que vem dobrado e ele é bem grande, já com esses velcros aqui para ajudar você na organização, no cable management e no transporte se você precisar, ó, é um cabo bem grande. Uma coisa que é legal de falar é que embora ele seja um teclado de entrada, ele tem essa conexão USB banhado a ouro para garantir realmente uma conectividade perfeita. Por ele ser um teclado gamer né, ele tem aquela função de anti-ghosting, ou seja, você pode apertar várias teclas ao mesmo tempo, que nenhuma delas vai ser considerada uma tecla fantasma né, você não vai perder nenhum toque e isso faz todo sentido quando você joga, porque você precisa fazer comandos ali que você combina uma, duas ou três ou mais teclas, enfim, então como um teclado gamer ele precisa ter anti-ghosting. Outro recurso interessante para você que é gamer é que existe um modo onde você pode desabilitar a tecla Windows, e isso ajuda muito, afinal de contas quem nunca ali né, no meio da jogatina, na empolgação, sem querer apertou essa tecla e aí puxa o menu iniciar, traz um monte de outras coisas para a tela e vai te atrapalhar, então esse modo ajuda muito. E agora eu vou ligar na USB, porque claro que esse teclado também é RGB, vamos ver ele acender. Olha lá, para a galera que gosta, ele já fica aí no arco-íris, nesse rainbow eterno aqui, mas lembra você que ele tem 20 modos de iluminação, depois o Emerson Reboco vai fazer aqui um review desse produto caprichado mostrando para vocês todas essas configurações, mas dá para ver aqui que ele tem todas essas cores e você escolhe o que combina mais com o seu setup, com o seu gabinete, com o seu set aí, para ele ficar bem legal e bem combinando. E uma coisa também que me chamou a atenção é que ele tem essa construção aqui ó, em metal reforçado, então isso vai garantir ali longas jogatinas e vários anos de uso aí para o seu teclado, o que é uma coisa sempre importante quando a gente compra um produto, é saber que ele é durável, bem construído e que vai acompanhar a gente por uns bons anos. E uma coisa que eu esqueci de falar, mas que também está presente aqui, é que ele também tem os pezinhos aqui né, que você pode regular, tem esse acabamento bem legal e você pode puxar eles aqui para cima e encostar na sua bancada para ele ficar bem ergonômico e garantir exatamente a inclinação perfeita para você jogar ou mesmo trabalhar. Então é isso, esse foi o unboxing desse teclado gamer que é super acessível, eu vou colocar o link aqui na descrição para você clicar e ir lá para o site do Kabum, ver todos os detalhes e lógico, garantir o seu. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, deixa o seu like, ativa o sininho para ser avisado sempre que sair vídeo novo, porque tem muito unboxing aqui para fazer ainda hoje. Até mais! Tchau!